Onde está Fred Silveira? Ô meu irmão, ah já tô vendo, tá lá na Arena Record. Como é que tá por aí meu irmão, expectativa aí pro fim de semana? Vamos ter Goiás no ar daí, vamos ter balanço geral? Conta tudo pra gente, boa noite. Boa noite Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha em casa. Pois é, expectativa claro nas alturas, até porque hoje, quinta-feira, a cidade já tá lotada, começou a lotar ontem na quarta-feira. E a gente fala direto aqui da Arena Record, onde os nossos programas estão sendo apresentados direto e ao vivo aqui de Aruanã. Essa arena que já passou e vai passar milhares de pessoas o tempo todo aqui. E amanhã, como você disse, a gente vai acompanhar tudo ao vivo. Agora cadê o nosso drone? Ó o drone lá, o drone mostrando a nossa arena. Agora, sabe quem tá comigo aqui, Branquinho? Ao meu lado, chuta! Manu, eu sei, uai! Exatamente, tá aqui comigo, ó. Tá aqui ao meu lado, porque amanhã ela vai apresentar o programa direto aqui de Aruanã. É a primeira vez! E eu botei pilha, eu falei, Manu, a gente tem que apresentar de lá. E a Manuela veio pra esse contato com o público aqui. E amanhã, esse Goiás no ar vai ser diferente, né? Porque é inédito, né? Boa noite! Vai ser especial! Boa noite, Fred, Branquinho. Boa noite a todos os telespectadores do Cidade Alerta. Vai ser muito especial, já tá sendo, né? Toda essa preparação, porque afinal de contas, essa cobertura nossa é fantástica aqui de Aruanã. De toda essa extensão aqui que a gente consegue atender do Rio Araguaia. E você sabe que eu tava no Araguaia, né? Eu tava de férias, voltei hoje das férias, Branquinho. Eu tô aqui com umas coceirinhas aqui já, ó, eu falei, ó, dá nada não, faz parte do processo. Se não tiver areia, se não tiver aquele óleo repelente, o mosquito não tem graça, né, Fred? Então amanhã, para todos os telespectadores da Record Goiás, Goiás no ar, a partir das seis e meia da manhã, direto aqui, ó, da Arena Record do Rio Araguaia, na beirinha do rio aqui, com esse visual maravilhoso que a gente tem. Tudo feito com muito carinho, especialmente pra você, telespectador. Agora, Manu, conta pro telespectador, a gente tá com imagens do nosso drone, o nosso Falcão Alerta tá dando uma visita aí, mostrando a praia e tudo, agora conta pro nosso telespectador, vai ter Goiás no ar e tem café da manhã, especial amanhã, hein? Dois, rapaz, mas botaram, foi dois. Deixa eu contar uma coisa, ele se dá bem sempre, né, ô Branquinho, você sabe disso, né? Ah, com certeza. Porque aí em um ele já come muito bem, né? No segundo, então, aí ele vai comer melhor também, sabe? Que aí ele vai pra um lugar especial, já tá tudo programado, né, Fred? Tudo programado, irmão, eu já engordei uns oito quilo aqui. Não dá nada não, depois você corre, depois você corre bastante pra perder. E aí depois ele vai pra outro lugar, do outro lado do rio, é isso? Pode contar, já dá um spoiler? Do outro lado do rio, parece que ele vai acordar uma turma, porque essa turma aqui, Branquinho, animada, viu? Você sabe, você esteve aqui, essa turma é animada, vai noite afora, madrugada afora, só que o Fred vai chegar lá, ó, pra puxar a coberta de todo mundo. Puxar a coberta de todo mundo. E amanhã, só pra você entender, você de casa, a gente vai fazer dois cafés da manhã, porque um café da manhã vai ser na casa de um telespectador aqui de Aruanã, um telespectador que até então não nos assistia aqui, mas que teve a sua antena de banda K.U. instalada em casa, ou seja, tá nos assistindo agora, e amanhã, claro, a gente vai fazer essa visita. Branquinho, rapaz, você não sabe tanto que eu tô feliz, porque eu já rodei tanto aqui, Manu, e é impressionante, todo mundo ligado na programação. Dona Esté tá assistindo a gente, o... como é que é o nome lá do nosso parceiro lá? O Anselmo tá assistindo a gente, muita gente assistindo, acompanhando a nossa programação. Então, amanhã, tem esse Goiás no ar especial, direto aqui de Aruanã, que a gente vai fazer a festa. Fala, Branquinho! Fred, inclusive, a nova antena digital, pessoal, é a nova antena digital, essa da banda K.U. Ela é bem menorzinha que aquela grandona, e você vai poder assistir a Record Goiás, e todo o canto que você tiver, da roça, das cidades do interior, da fazenda, em todo o canto que você tiver. Amanhã, inclusive, a gente vai mostrar isso aí. E eu quero saber, chegou a hora da Venenosa aqui no Cidade Alerta, Manu tava onde? Fred, no Araguaia. Tava em Aruanã, tava no Bandeirante, tava nesses acampamentos chiques, porque ela é chique, onde que ela tava? Não tinha acampamento chique, não, Branquinho. Tava no acampamento da minha família, que fica ali pra cima de Britânia, ali na região do Tacaiú. É uma fazenda que a gente vai desde que eu era pititica, sabe? E aí fui levar minhas crianças pra reunir com os primos. Bom demais, Branquinho! Ô, coisa boa, viu? Com direito a acampar em barraca, a sujar. Ó, tô com a unha encardida, não deu nem tempo de fazer, meu amigo. Deu nem tempo de limpar o pé, ainda tava em marrom. Mas dá nada, não. Depois, na hora que chegar em Goiânia, a gente dá jeito nisso. Que é o bom é a gente curtir essa maravilha que a gente tem aqui, que é o nosso Rio Araguaia, que são essas praias. Esse é um presente de Deus, né, Branquinho? Você gosta? Eu amo, sou apaixonado, apaixonado. Valeu, Manu, até amanhã no Goiás, no ar, seis e meia. Valeu, Fredão, até amanhã também no Goiás, no ar, seis e meia. Tamo junto, meu amigo! Olha o tanto que eu gosto. Vou até pedir pro nosso Falcão Alerta fazer um voo panorâmico. Olha aí, gente, é lindo demais. Olha lá a Praia do Cavalo, ali na parte superior da tela, a cidade de Aruanã. Olha lá, ó, Arena Record pelas luzes ali, palco principal, vai fazendo o giro. A aldeia indígena vai aparecer ali também. Quero o giro 360, quero passar pro lado do Mato Grosso agora, pra eu ver o pôr do sol. Olha lá, aquela ali também é a praia lá da aldeia. Olha aí, gente, olha que coisa linda. Pôr do sol belíssimo nas cores do Cidade Alerta, combina demais, né? Que pintura, coisa linda demais da conta. É a maior cobertura da temporada de todos os tempos. Record no Araguaia 2024, roda a vinheta. Chega pra cá, pra gente...